Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês a respeito do chumbo e dos canos e como eu faço meus testes aqui. Teste de 10 metros, chumbo estrela de prata 635 de 51 grains. Cano de 18 polegadas, 10 disparos, chumbo sem seleção. Foram 10 disparos, o segundo disparo foi uma gatilhada feia, tá? Foi eu mesmo que errei. Aí um flyer lá embaixo, 8 disparos dentro lá. Vamos lá ver? Então, ó, 8 disparos tá aqui. Isso aqui foi uma gatilhada mesmo, tá? Isso aqui foi um flyer. Teste do cano de 24 polegadas a 10 metros, utilizando chumbo estrela de prata, cabeça dupla 635 de 51 grains. Vamos fazer 10 disparos, chumbos não selecionados. Eu tenho a impressão que foram 7 que pegou no agrupamento e 3 fora, não tenho certeza. Os 3 que pegaram fora parecem que entraram mais folgados no cano, tá? Não sei. Mas vamos lá ver se foi 3 mesmo fora. Foi só 2 fora, tá? Esses 2 aqui foram fora. O agrupamento aqui, cano de 24 polegadas, ó. Isso aqui tampa 6 disparos, 8, desculpa. 8 disparos aqui, 8 disparos aqui. O agrupamento de 24 polegadas é mais fechado, tá? Teste, 10 metros, cano de 12 polegadas, 635. Chumbo estrela de prata, cabeça dupla de 51 grains, 635. Chumbos não foram selecionados, tá bom? É do jeito que tá ali no saquinho mesmo. Rapaz, meu céu. Que cano bom da porra. Esse chumbo entrou bem folgado. Pelo amor de Deus. Que que é isso, rapaz? Ó, o melhor agrupamento que eu vi até agora, na minha humilde opinião. Ó lá, o de cima é 18 polegadas. O do meio é 24 polegadas. Olha só o de 12, que coisa maravilhosa. Ó, vamos lá. 18 polegadas, um dedo. 24 polegadas, um dedo, são 8 disparos aqui. Olha isso aqui, 9 disparos, cara. 9 disparos, ó. Cabe um dedo num buraco. Show de bola. Isso aqui foi o flyer, foi o primeiro tiro que eu achei que fosse o certo. Na verdade, o agrupamento foi pra esquerda. O de 24 polegadas, eu tava atirando aqui e ele veio pra direita. O de 18, eu tava atirando aqui e veio pra cima. Vocês viram que muda o ponto de impacto, tá? Muda o ponto de impacto. Vamos lá. Quais são as perguntas que eu mais recebo a respeito de comprimento de cano? Qual que é o cano que agrupa mais? Qual que é o cano que dá mais performance, mais força, coisa parecida? Em 10 metros, os 3 canos, 24 polegadas, 18 polegadas, de 12 polegadas, geralmente fazem o mesmo agrupamento. Você vai atirar longas distâncias, o cano comprido te dá melhor performance, principalmente pra quem vai caçar animais pequenos ou abater animais pequenos, tá? Que nem rato, pomba, coelho. Se você vai atirar a longa distância, canos maiores. Se você vai fazer um abate de espera ou de trepeiro, o melhor cano é os curtos, que fica mais fácil de você manobrar a arma, fica mais leve, fica mais confortável. Então, os canos curtos eu indico pra distâncias mais curtas, tá? Só vocês lembrarem disso. Quanto mais curta a distância, o cano pode ser mais curto, mas o desempenho geralmente é o mesmo. Chumbo estrela de prata de 51 grains, tá? Cabeça duplo. É um chumbo que foi feito pra abate. O que eu considero o abate? O abate tem que ser um chumbo pesado pra você colocar muita força nele. São abates animais de médios e grandes portes. Então, esse chumbo é indicado pra isso. É um chumbo muito barato em comparação aos slugs que a gente tem. A venda também, que é o de 44 e de 60 grains. São chumbos extremamente precisos, tá? Eu, geralmente, eu não faço seleção de chumbo. Do jeito que eu recebo, eu coloco. Geralmente, eu dou 10 disparos. E o chumbo, pra mim, pra abate, em 10 metros, ele tem que agrupar menos de uma polegada. Você fala assim, ah, mas todo chumbo tem que agrupar uma polegada. Não, o pessoal tem chumbo, faz uma rodela desse tamanho, sim. E eu falo isso porque eu já tirei muito. Se você vai fazer o abate, você tem que saber qual é o chumbo que você vai usar. Se você vai usar um chumbo pesado. E, realmente, ele tem que dar um agrupamento de menos de uma polegada. Pra que você tenha um abate efetivo. Porque apoiado, tem todo um conforto que tá tirando apoiado. Mas, se você vai fazer o abate, você não tem como você apoiar a arma. Ou, às vezes, você não tem jeito de fazer isso. Então, você tem que ter, realmente, confiar no chumbo e confiar na sua arma. Pra que você tenha um abate perfeito. Então, o chumbo estrela de prata, ele vem pra isso. Pra fazer abates de baixo custo, com bastante peso. Com bastante eficiência, entregando muita força. Geralmente, eu utilizo a arma regulada pra fazer esses testes. Porque eu sei que os chumbos vão sair todos na mesma velocidade. Se eu tiver uma falha de agrupamento. Ou porque o chumbo tá um pouquinho fora de medida. Ou um pouquinho fora de peso. Mas, ele tem que agrupar uma polegada. Então, os três canos, com o chumbo estrela de prata de 51 grains. Eles agruparam menos de uma polegada. Geralmente, um dedo. Assim, ó. Todos os furos que eu fiz lá. Foram feitos dez esparos em cada cano. E tive oito esparos dentro de um dedo aqui. Então, isso você tem uma eficiência muito grande. Num abate, principalmente, no animal grande. Que nem um porco. Ou mesmo um javali, vamos dizer assim. Se você for de alta performance. Uma arma de muita força. Então, a intenção aqui é mostrar pra vocês. Que os canos, realmente, de 12, de 18 e de 24 polegadas. Agrupam bem. E que o chumbo é pesado. Mesmo comprido, grande, pesado. E mesmo eles tendo um pouquinho de deficiência. De peso ou de medida. Eles vão agrupar menos de uma polegada. Então, meus testes são esses. Agrupou menos de uma polegada em dez metros. O chumbo está aprovado. Claro que quanto mais fechado eu agrupo. Mais garantia de um abate perfeito você vai ter. Mas não são todos os chumbos que dão essa performance aqui, não. É difícil, viu? Não vou falar pra vocês, não. Que é porque a gente está trabalhando nisso. Que o nosso é o melhor que o dos outros, não. Mas, com certeza, a gente sempre trabalhou pra ter a melhor performance em nossos chumbos e em nossas armas, tá? Então, a caçadora está aqui com o cilindro regulado. Válvula em Z pra ficar mais confortável. Está atirando em baixa velocidade. Mas mesmo em baixa velocidade, esse chumbo aqui faz um estrago tremendo. É um chumbo que tem 99% de pureza. Que dá uma expansão muito grande. Muita gente me pergunta a respeito do ponta oca. O ponta oca é o seguinte. Em armas de baixa potência, vamos dizer assim, pode ter a ponta oca do jeito que for. Ele não causa expansão. É difícil, mas ele vai causar uma expansão. E pra você ter uma expansão legal, ele tem que dar no mínimo 100%. Se ele é um chumbo 635, ele tem que ir para o menos 12 milímetros de expansão. Numa arma de alta potência igual a essa, ele triplica. Ele desfarela o chumbo. Então, independente se ele é ponta oca ou não, Com certeza esse chumbo vai fazer o abate tranquilamente do seu porco aí, sossegado, tá? Não vou dizer a 50 metros, a 100 metros do animal grande, Porque PCPs não foram feitas pra isso, tá? São tiros de, no máximo, 25 metros pra fazer abate de porcos, tá? Aconselho sempre 10, 15 metros, que ele sempre vai ter a performance que você quer. Mesmo que tenha, tipo, 80 joules, 60 joules, ou até 100 joules, eles vão fazer um abate perfeito. Espero ter tirado essas dúvidas a respeito do cano, dos testes que eu faço, E do chumbo, estrela de prata, cabeça dupla de 51 grains. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.